Pelo teu amor Se for necessário, morro pelo teu amor Amor sincero, amor bonito, amor real Amor bandido, amor fingido, amor carnal Amor que queima amor, nem chama amor astral Olhando o céu, sinto o amor zodiacal Amor de touro, decanato de leão Amor de câncer com amor de escorpião Amor de peixes habitando em aquários Amor de gêmeos com amor de sagitário Capricórnio e anelson Acendente em fogo Amor de libra, equilibrando Amor de ares se tocando Amor de virgem não tem planos Amor que morre por amor Pelo teu amor, pelo teu amor Se for necessário, morro pelo teu amor Pelo teu amor, pelo teu amor Se for necessário, morro pelo teu amor Porro, porro cabelo de pau Porro cabelo de pau Amor sincero, amor sincero, amor bonito, amor real Amor bandido, amor fingido, amor carnal Amor que queima amor, nem chama amor astral Olhando o céu, sinto o amor zodiacal Amor de touro, decanato de leão Amor de câncer com amor de escorpião Amor de peixes habitando em aquários Amor de gêmeos com amor de sagitário Capricórnio e anelson Acendente em fogo Amor de libra, equilibrando Amor de ares se tocando Amor de virgem e não fez namor Amor que morre por amor Pelo teu amor, pelo teu amor Se for necessário, morro pelo teu amor Amor E quando está em paz...